E bobo fui eu, que pensei que você deixaria esse cara Mas a verdade é você que não teve vergonha na cara E nem feitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim E volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu, que pensei que você deixaria esse cara Mas a verdade é você que não teve vergonha na cara E nem feitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim E volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu, que pensei que você deixaria esse cara Enxugui o pranto e só me escute agora sendo aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não me assume, mas também não abre mão E bobo fui eu, que pensei que você deixaria esse cara Mas a verdade é você que não teve vergonha na cara E nem feitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim E volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu, que pensei que você deixaria esse cara Mas a verdade é você que não teve vergonha na cara E nem feitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim E volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim E volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim